Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Boteiro, fale amigo e entre! Eu estou aqui no stand do Prime Video na CCXP 2022, vamos conhecer mais sobre esse lugar maravilhoso. Esse stand ficou super temático da série Os Anéis do Poder. Está começando o épico CCXP 2022. Esse é o nosso ano hein galera, tantos anos aguardando ter alguma coisa exclusiva na CCXP sobre Token, sobre Os Srs. dos Anéis, Natura Pop e finalmente o Prime Video realizou o nosso desejo, olha só esse stand, vamos conferir comigo. Vamos ver mais de perto aqui, olha só os detalhes gigantescos, que coisa maravilhosa. E não acabou por aqui não, o Prime Video trouxe mais coisas, olha só temos os portões aqui de Mori hein, vamos lá. Tem mais coisa né, esse é o ano, como eu falei, é o ano de Os Srs. dos Anéis, é o ano de Tolkien aqui na CCXP. Temos praticamente, quase né, os quatro lados do stand do Prime Video e mais um lado maravilhoso, temos Númenor aqui, temos um barco Númenoriano maravilhoso. E claro que não podia faltar o stand da Iron Studios né, olha só que maravilhoso, temos um barco Númenor ali em cima ó, bomba fete ali. Muito legal, nós vamos entrar lá, vamos ver um pouquinho o que será que tem, porque a Iron Studios, o stand nas últimas CCXPs presenciais, foi o stand que me salvou em produzir conteúdo, porque eles fizeram várias coisas relacionadas aos Srs. dos Anéis né, algumas estátuas, algumas réplicas, na verdade tamanho real dos Masvull, do Gandalf, foi muito legal, então Iron Studios, não tem erro, tem umas estátuas, uns action figures, top demais, vamos ver. E olha só, dentro do stand aqui da Iron Studios, tem o castelo de Grayskull, muito legal, muito bem feito aqui, do He-Man, e não podia faltar quem? O Rex, todo ali descaracterizado né, fazendo cosplay de He-Man, vamos lá. Esse daqui galera, não sei se vocês sabem, é o Dinossauron. Na Iron não tem erro né galera, olha só o tamanho, eles trouxeram novamente os espectros do anel, os Masvull. E aqui no stand na Netflix está gigantesco, porque sabia que o Prime ia chegar chegando né, então caprichou também, o stand na Netflix está muito, muito lindo, gigantesco, super temático, vamos conferir. Vamos ver essa atividade aí galera, olha só, já sabe né, perdeu, morreu. E temos aqui a prisão do Sandman, olha só que legal, no estúdio. Vamos conferir também aqui o stand da HBO Max e em seguida da Warner. Como vocês viram nas últimas notícias que eu passei, teremos coisas novas aí, de O Senhor dos Anéis, na HBO Max e também na Warner. E olha só o meu amigo aqui, o Carlos, né, do Rima Thrones Brasil, também do Universo 42, está lá no painel da HBO Max. Parabéns aí manão. E aqui no stand da Warner nós temos uma lojinha aqui bem legal, bem temática e um ovo de dragão aqui, olha só. E ainda dentro do stand aqui da Warner temos algumas atividades, todo stand tem atividade. Esse daqui é do Shazam, ficou bem legal. E a Disney veio com tudo né galera, olha só. É a guerra dos streamings né, se for ver, só stand de streaming mesmo. Então temos aqui ó, Mandalorian e Indiana Jones ali, são atividades bem legais. Ah, o bolseiro, só tem trazido um bolseiro comigo pra me ajudar aqui. Verdade, é que eu sei o nosso amigo o Gandalf aqui, que eu estou até com o botão dele, Gandalf for President. Olha aí ó. E até dá um pra ele aqui ó, um pra você o Gandalf for President. Pô na sua bolsa aqui? Por favor. Por aqui ó. Boa. Então o botão dele mesmo né, então ele bota nele mesmo. Bota em mim. Gandalf for President. O mal não passará. Tem outra parte aqui do Prime Video, é gigante mesmo. Então tem a roda do tempo né, não podia faltar. Temos atividades ali ó. Temos uma parte bem grande aqui do Artist Valley. Os artistas aqui ó, ilustradores, quadrinistas, uma galera aqui. A Panini sempre fazendo presença né, em vários eventos aí. que podia faltar aqui na CCXP. Temos também a Estrela. a loja do Mercado Livre. Essa é uma das lojas, esse é um dos estandes do Mercado Livre tá. Esse é temático do Harry Potter aqui. Olha só que legal. E olha só na Petitas. Nós temos finalmente camisetas do Senhor dos Anéis. Quem disse que não ia ter aqui? Os preciosos aqui na Riachuelo. Olha só. Temos aqui do pônei empinado. Francine Pony. Até... Bela, como que fala isso daqui? Cropped? Cropped? Meu Deus, tem até cropped aqui ó. Vai brincando. É pra reagir ó. Se você está triste, veste um cropped aqui. Você que gosta mais da galadra dos filmes? Olha aí ó. Tem ela aqui também. Lá atrás eu vi que tem aqui. Achei muito legal. Olha, está escondido aqui hein. Vocês estão escondendo ouro. Literalmente que vocês estão escondendo o quê? Um anel aqui ó. Essa daqui é a minha favorita até agora. Só essa parte de trás né. A parte das costas aqui. Ficou mais ou menos, mais ou menos. Aqui já tem algumas partes de anime né galera. Temos a JBC. Vários mangás aqui. Várias revistas. Japonesas. E aqui galera. É a Arena Podcast. Vou participar aqui com o Primo Rico. Meu querido amigo aí. Tiago Nigro né. Do PrimoCast. Juntamente também com o Afonso Solano. Nesse lugar aqui ó. Não assisti nenhum do S.A.N.E.S. Não assisti nenhum do S.A.N.E.S. Nem livro e nem foto. Pra mim é o Double D'Or né S.A.N.E.S. É o Double D'Or que fica naquele dragão lá. Do Game of Thrones. Eu sei, S.A.N.E.S. eu conheço pra caramba. Esse é o doido do outro, sabe? Gabriel, meu Deus! E aí? E aí? Onde é que você tem? Ah, não tanto, posso me expressar ali, mas eu tenho. O que você vai ser aí da... Ah, tô passeando, né? Estou encontrando pessoas, saindo da porta, né? Com o Robins, tanto assim, x refeições, e aí conhecendo as pessoas aí, tá bacana. O que é estande do Prime? O melhor, né? Claro, eu acho que sim. Acho que assim, a gente poder, pra mudar até, até isso mesmo, pra voltar em outro nível, sabe? É... A gente tá em outra era da série, é isso, é isso, um... 28 minutos que eles deixaram. Era um sacrifício, uma proteção e todos, porque não tinha nada menor por ela. Agora é o nosso ouvinte, hein galera? É o Mauro, galera! Gigante! É o alto, é o alto. A escala é maior que o Fernando, que você tinha um asa, não. É uma asa furada, é uma asa que dá para a gente também. É isso aí, obrigadão. Valeu, prazer, prazer, prazer. Estamos aqui também, aí sim, olha só, com Rafael Soares. Um grande especialista em token, um dos maiores especialistas em token do Brasil, e dono do perfil O Bolseiro. Seja muito bem-vindo, Rafael. Hooray! Pedro Melon, Amino. É pai de amigo e entra em Elfico aí, muito obrigado aí. Já começou complicado aqui, né? Isso é show-off. Show-off. Isso é show-off, tá fazendo já uma embaixadinha de cindarinha aí. Show-off, já acertou o cindarinha aí. Alguma coisa a gente traz aqui, meu querido Bolseiro. Explica pra gente o que que você falou aí, cara. Eu tô malem-malem arranhando no inglês e o cara já tá me dando uma língua aqui. É verdade. É verdade. Estamos com dificuldade de inglês. Pedro Melon, Amino. Que é pai de amigo e entre, tá na porta de Moria lá que o Gandalf fala. Melon. Por que que eu tô falando do dragão? Porque o dragão, ele tem um amor ao dinheiro. Ele tem um amor ao ouro. Cobiça, né? É uma tentação muito grande, não é? E qual que é essa do amor ao dinheiro, assim? Porque Tolkien, se eu não me engano, os dragões no mundo da Terra-média, eles têm um amor ao dinheiro, não é? Sim, sim. Eles têm essa cobiça e tentação também, falando de tentação. E o mais interessante é que eles não fazem nada com o dinheiro. O cúmulo é o mau uso do dinheiro. Ele não faz nada. É o tio Patinhas da fantasia. E se você ver, ele morreu por coisa pouca. Por quê? O que acontece? Ele tava lá, você vai lembrar do filme, tava lá deitado lá. O Bilbo, ele pega ali a pedra Arkin, né? Pega um pedacinho, por mais que seja valiosa, mas assim, em tamanho, era um pedacinho só. Por causa daquilo que ele removeu do tesouro dele, ele sai da montanha, vai tirar a satisfação lá com os homens, é lá que ele morre. A ruína dele foi por causa de, ah, perdeu um pedacinho do seu dinheiro. Ele foi brigar por pouca coisa. Por pouca coisa, ele perdeu a vida. Sim. E acabou. Caraca, isso é a vida real, né? É a vida real. Quando você fala do amor ao dinheiro, é muito interessante, porque existe, acho que um ditado, né, que muitas pessoas acham que tá escrito na Bíblia, que assim, é... Como que é? É mais fácil, né? A raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal. A primeira é Timóteo aí. E o negócio é, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Isso. Ah, os caras cortaram metade do... Fizeram um corte. O primeiro corte da história foi da Bíblia. Os caras fizeram um corte e tiraram do contexto. Tiraram de contexto. Faltou a parte do amor, né? Eles pulam a parte do amor à riqueza, o amor ao dinheiro, né? Isso é um princípio que Tolkien traz aqui. Logo eu imagino que seja um princípio dele, de fato. E ali na Bíblia fala que por causa desse amor ao dinheiro, as riquezas, muitos caem, muitos perdem sua vida, né? Muitos enlouquecem por causa disso. Mas é o amor ao dinheiro. Não é você ter o dinheiro. É você ter o amor. E foi... E antes do Smog, teve os anãos. Eles perderam a vida deles por causa do amor ao dinheiro. Ah, ficar cavando igual maluco lá, né? Por várias vezes. Esse é um episódio no Hobbit, mas a gente vai ter agora na série. Vai mostrar um pouco disso. O amor ao dinheiro. Eles cavaram fundo demais. A ruína. E teremos a ruína de Durin, né? Que é o Durin Quarto. Essa frase no livro e no, né? They dug deep. Too deep. Eles cavaram fundo demais. O Balrog, ele é realmente a manifestação. Não, ele é um demônio, é um demônio. É, um demônio. Do que você, cara, chega, tá bom já, bro. Não, mais. Mais, né? Vocês não viram ali na série a glória de Moria, de casa, como que era? É, como é que é bonito na série, né, cara? Pra que mais? Pra quê? É isso. Eles queriam mais cavar. Porque essa história que o Durin III lá, você vê que ele dá uma segurada no filho, mas o filho, junto com a esposa lá, a Dissa, ela fala assim, não, você vai ser rei. Quando você for rei, a gente cava mais fundo. A gente passa por cima. Ou seja, os antigos, os sábios falaram, não, não precisa. Não cabe mais. Não vá mais. Os antigos falaram, não vá. É, os sábios, né? Os sábios. E é legal que ela fica assim, né? Você tem que cavar, a gente vai cavar e ela tem as mãos sujas de ouro. De ouro, né? A ganância. É um capítulo do meu livro, né? Você tem que ler depois. Mas o Tolkien tinha, ao meu ver, sim, defeitos. Acho que tanto de administração de carreira, como a gente tá colocando. O perfeccionismo, eu acho, sim, que atrapalhou. Não acho que a obra dele deu super certo, por causa exclusivamente desse perfeccionismo. O cara era um gênio em muitas outras áreas, como a gente falou. Exato. A transformação de mundo do cara era inacreditável. Você acha que tem a ver com ele ter sido um dos primeiros? Também acho que tem. Com certeza. E isso daí? Exatamente. Mas eu lembrei de uma coisa. Você falou que tem um cara que vai cuidar da carreira. Ele tinha um cara que ele fala que é a dívida impagável. Nós só temos o Senhor dos Anéis por causa desse cara. O Mario. C.S. Lewis. Ah, o amigão dele, sabe? Ele fala isso em carta. Por que só por causa do C.S. Lewis? Por que o C.S. Lewis ficava no pé dele. Mano, lancei isso logo, cara. Olha aí, o C.S. Lewis é o cara. Cara, vamos. Mas porque assim, você pode... E o Tolkien escreve isso na dívida impagável, é o encorajamento. É. E ele fala, só temos o Senhor dos Anéis hoje por que o C.S. Lewis ficava no meu pé. Obrigado. E às vezes você só precisa disso. Você só precisa de alguém do seu lado para falar que você pode. Exato. Isso é. É uma vida tão simples, é um apoio, não é? Legal. Isso aí é uma grande dor, né? Que os grandes artistas nem sempre são bons em negócios. Tipo assim, as obras dele só viram um grande sucesso... Total. Ah, não. Depois que eles acabam falecendo e alguém acha esse material e joga para o mundo. Sim. Mas cara, vamos falar desse ponto que acho que é um princípio importante também sobre o C.S. Lewis. Sim. Porque eu tinha muito a visão de que ele ajudou o C.S. Lewis, né? Todos os clubinos dizem que o C.S. Lewis também ajudou ele de volta. Ah, é. Os presentes do bolseiro. Nossa. Isso aqui é uma eco bag. Uma bolsa do bolseiro. Não é isso que o bolseiro faz quando ele faz aniversário? Candle for Presidente. Ele que dá aí, ó. Ele que dá presente. E tem mais um marcador aí. Ah, quem não ficar perdido. Não, mas eu trouxe pra vocês aí, ó. Ó, meu querido. Animal. Depois autografa aqui pra gente, hein? Agora. Muito bom. E não tem algum pra gente dar pra galera aí, algum livro desse? Tem, tem. Vou pedir pra minha esposa lá, ela vai trazer. Já dá esse daqui, ó. Traz mais um livro. Com esse daqui, ó. Que legal isso aqui, hein, cara. Boa. Demais, hein, demais. Alguém quer ganhar esse livro de presente do Sr. Jarez? Olha aí. Quem é realmente fã do Sr. Jarez ali? Quem é ele- Quem é isso aí? Ele. Música Primeiramente, Oi Brasil! Oh meu Deus! Você sabe muito! Dois meses de uma língua. Mas é muito importante para falar de capoeira. É muito especial para o meu personagem. Eu não falo perfeitamente, mas... Você sabe? Você fala português melhor do que eu em inglês. Então você é incrível. Eu preciso ler uma coisa em português. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Por favor, faça o que você quer. O que você quer? Sobre capoeira. Eu treinei capoeira por dois anos. Não sou capoeirista, mas tenho muito respeito pela capoeira. Foi muito importante para que eu pudesse trazer minha herança para esse personagem. Nossa herança. Eu sou o primeiro elfo negro. É verdade. É verdade. É muito, muito especial. É por isso que nós nunca havíamos visto uma arte marcial negra no mundo da fantasia. Algumas pessoas disseram que capoeira não é uma arte marcial, mas eu defendo a tese. Capoeira é uma arte marcial muito importante para mim. Ela foi criada por pessoas que querem encontrar sua liberdade como aróndia. Então, é uma honra que o Brasil tenha me permitido trazer tudo isso para um performance internacional. É tudo que nós nos entregamos. É muito obrigado. Aqui o Poço, nesse espaço aqui, o mercado medieval, o mercado mágico. vai mercado livre, né? Vamos dar uma olhada aqui. Já peguei o final, galera. Já está no finalzinho aqui. Então, já está tudo fechando, né? Tia, tia, tia. Tia, tia! Tia, tia! Tem gente da terra. Tia, 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 tia! Hamid Jimmy's, o personagem mais se eu não considero tem um desafio. Tem gente lá antes de terminar. Tia, tia! Tia, tia! Tia, tia. Vamos conhecer aqui os segredos de Númenor. Olha que coisa maravilhosa. A espada de Elengue. Temos Númenor gigante aqui. Agora vamos conhecer um pouco de Lindon. Um lugar que realmente está lindo mesmo. Temos aqui a estátua de Finrad Felagund. E a sua adaga foi depois passada para Galadriel. E o clima aqui. Olha a musiquinha rolando de fundo. E quem fica aqui passa um friozinho também. E agora a última etapa. Sejam bem-vindos à casa do Moria dos Anãos. Temos aqui o Machado de Durin. Também que Elengue competiu com ele naquele ritual. Que maravilhoso. E aqui é meio friozinho galera. Um pouco climatizado. Ficou muito legal mesmo. Olha só. E olha esse barco Númenoriano galera. Vamos conhecer cada detalhe dele. Vamos lá. Olha só. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar um gostei. E também ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal. Você pode comprar na loja do bolseiro. Ou no meu link da Amazon. Então isso ajuda bastante. E ajuda também se você se tornar um membro do canal. Ajuda o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos a metade de vocês. A metade do que merece. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto